Os pedestres que impediram um homem com uma faca de atacar mais pessoas na London Bridge, na Inglaterra, estão sendo chamados de heróis do dia a dia. Acreditasse que o suspeito, que foi morto, também levava preso ao corpo um falso artefato explosivo, de acordo com a polícia, que foi chamada pouco antes das 14 horas, 11 horas no horário de Brasília. Nas redes sociais e nas ruas, muitos ingleses expressaram sua admiração pela bravura dos cidadãos que impediram que o agressor fizesse ainda mais vítimas no local. George Roberts tweetou que um homem, filmado se afastando do agressor segurando uma faca, correu no meio dos carros e pulou a divisória central para enfrentar o ataque com vários outros. Um usuário respondeu, uma saudação, ainda maior ao homem que o deteve, em referência a um dos homens que foram vistos segurando o agressor no chão. Vimos que a faca ainda estava na mão dele. Tentei chutá-lo na cabeça. Tentamos fazer o possível para retirar a faca da mão dele, para que ele não machucasse mais ninguém, disse Urs. Brendan Cox, cuja esposa foi assassinada, disse, espero que as primeiras páginas, dos jornais, de amanhã estejam cheias das histórias dos heróis do cotidiano que ajudaram a interromper o ataque. Da mesma forma, Keras Stewart disse que, em vez de ver o rosto do agressor nos jornais, queria ver os imagens dos bravos e heróicos pedestres que o derrubaram, o desarmaram e salvaram a vida das pessoas. Spencer Owen disse, para os bravos pedestres que seguravam o homem com uma faca na London Bridge e antes que a polícia chegasse, vocês são todos heróis. Outros usuários das redes sociais descreveram os envolvidos como super-heróis, sugerindo que eles recebessem o título de cavaleiros britânicos. Outros disseram que os heróis deveriam ter suas hipotecas imobiliárias quitadas, como forma de agradecimento. Johnson elogiou os serviços de emergência e disse que os pedestres que intervieram fisicamente para proteger a vida de outras pessoas mostraram extraordinária coragem.